E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui, mano, no canal da da Rota. Caralho, que porrada, qual que é o cara? Que porrada também? Vem, vem. Rapaziada, hoje é o seguinte, gente. Só a caquinha minha porra... 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 Ó a caquinha, ninho, 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 ninho. Fifi, 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 fietinho. Fifi, 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 fifi a Porsche. Gente, hoje eu tô aqui com a minha Porsche 911 carreira. E eu vou deixar, mano, os meus amigos andar pela primeira vez na Porsche. Ai, delícia. Mano, eu acabei de gravar o vídeo deles vendo a Porsche, tá ligado? E todo mundo já quer andar. Gente, de verdade, ó, eu vou querer muita responsabilidade nesse vídeo. Vamos no pôr, parceiro? Pô, parceiro. De verdade, mano. Eu já tô aí, eu que dei ideia. Eu não tenho nem seguro a Porsche. Eu tô andando, pode... Eu consigo, professora, um lugar bom e barato. Bom e barato? Tiago, guarda. Bom, merchan, não tem seguro? Não. Tá andando com o tintor certinho? O Tiago, tipo... Gente do céu. Tem que ter, mano. Todo carro... É sério, mano. Anda com... Responsabilidade. Não, eu ia falar devagar. Ah, tá. Ninguém tem responsabilidade aqui. Anda devagar, rapaziada, porque ela é forte. Sabe o que vai acontecer? Se você acelerar, ela vai andar, e você vai andar, você vai acelerar. Ela não é tão mais forte do que o meu R8, claro. Mano, o R8 é o quê? É 4.0. Mano, esse ano não vai dar tempo, mas ano que vem... Eu quero comparar, porque o seu é 3.0, né? O meu também é 3.0, mas é bem... Nossa, mas esse carro é um pau dele. É bem turbo, a sua turbo? Ele quase ganhou do R8, tá? Ó, daqui aí no seu carro só. Falta só isso aqui, ó. Mano, agora, mano, todo mundo aqui na casa tem carro foda. Vai dar pra tirar um rachão foda. Porque, mano, todos os carros aqui, tá... Olha, esse é o carro que vai ganhar uma lavagem desse carro. Ó, ó. Aí, ó, tá vendo, né? O botãozinho é o último, que tá lá na sombra. Como é que tá aqui no sol? Não, mas eu vou lavar o carro no sol dele. Delis, Delis, rapaziada. Então, vamos nessa. Vamos nessa? Vamos. Mano, não, não, aqui. Aqui, ó, aqui. Tem que ser o primeiro. É, quem vai ser o primeiro? Eu acho que o que é pai tem que ir primeiro, ó. Eu sou. Do coronado. Então, vamos. Gente... Vou pra trás, já sei meu lugar. Coronado aí, ó. É, você tem que ver. Ó, cuidado com o meu lugar lá, tá, gente? Por favor, cautela. Olha, coronado, você tá vendo, mano? Você viajou comigo de Porsche. Finalizar dois sonhos meus, já. O quê? Dar um rolezinho pra... É, se bem, eu andei com o do João Caetano, já. Não é nada igual. Essa aqui é muito mais forte. É mesmo? Muito. É mesmo? Você vai ser DGTS, hein? E você vai onde? Água! Eu já vou dirigindo? Não, não. Já vou pilotando? Será? É, viadinho. Você merece? É, daqui até ali no posto. Ó. Um homem, um. Vambora. Vamos lá. Essa Porsche não tem amigo não, hein, Thiago? Ó, é apertado aí atrás, hein? O que que eu fiz? Ai, nossa, minha mãe. Isso aí não cabe com a pessoa. Mano, eu falei, é apertado, velho. Pode ir pra trás, pode ir pra trás. Nossa senhora. Tá bom, Thiago, tá bom. Deixa eu ver se cabe aí atrás. O design da Porsche não tem uma família, meu amigo. É muito pequena. É tipo um hamburguinho, né? É baixinho. Ó, de verdade, vamos fazer o seguinte? Eu acho que vai ser mais legal se for um de cada vez ou não. Assim mesmo. Todo mundo junto? É reação, né? Porque eu não quero que esse aqui é desconfortável. Não, pode ir pra trás. Aí atrás... Desconfortável não pode. Aí não tem barulhão. Mano. O que que tá fazendo esse barulhão? É o barulhão? É o barulhão. É o barulhão de start. É, porque acabou de ligar. Nossa, o som dele é gostoso. Ó, Thiago. Esse tá por aí, gente. Tá assim, barulhento. Bonito, né? Bonito, né? Nossa. Galera, viado. Nossa, carro novo da vida. Ó, rapaziadinho. Por que tem que ser útil? Por que tem que ser sozinho? Porque eu não aguento carro, não aguento esse. Ó, Thiago. Devagarzinho, tá? Você mudando aqui os bagulhinhos do ladinho aqui, ó. Você consegue colocar ela... Aperta o botãozinho no meio. Tira esse, tira esse. Ó, tá no Sport. Aí aqui Sport Plus, tá? Vamos abastecer primeiro. Isso. Vamos lá. É o caminho pra você achar. O que que eu tô fazendo da minha vida? Meu Deus do céu. Caramba, mano. É gostoso. Ó o barulhinho, ó. Tá vendo? Celera, Thiago. Celera. Tá doido. Celera, Thiago. Ai. Já tava aqui na cidade. Ai, meu Deus do céu. Thiago, vai devagar, Thiago. Ó, vai sentindo o carro. Sente o carro gostoso. Tô sentindo, ó. Gostoso. Ó, que delice. Ó, ponteiro. 50. Boa. O ponteirão ali é bem clássico, né? O do meio, né? É, redondinho. É bonito. E só o do meio que é ponteiro, o resto é tudo digital. Eu acho que eles mantevem só pra não ficar tudo o carro interdigital, né? É, não. É, é originalidade do carro. Isso, mano. Já tamo indo no poço, rapaziada. Pra vocês me dar uma acelerada. Ó, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é o painel. Sabe o que mudou muito? Sabe aquelas portas que tem muito botão aqui? Sim. É só as outras que tem. Porque agora tá tudo no painel. Tudo no computador. Tudo no computador. O que é aquela bolinha ali em cima ali, o ponteiro lá em cima? Relógio, relógio. Esse? Relógio lá em cima. Esse? É o quê? É o relógio. Isso aqui é um nito. Você fala que é chique, né? É chique. É um relógio de ponteiro. É um relógio. Eu pensei que era um... Mas não deve saber que horas é. É. Que horas é? Que horas vamos lá? Mano, eu não sei, velho. Eu só sei que é o relógio. É duas. Você vai ter que parar um pouquinho mais pra trás que o bagulho de encher aqui, ó. Olha. Eu vou colocar como um. Como um. Como um. Você quer colocar pode? Não. O outro depois como um. Aditivar. Aditivar. Aditivar é igual. Pode pôr tudo. O Tiago vai pagar. Aí deu. Deu. Agora atravessa a mangueira bem em cima do cabelo. Ai meu Deus do céu. Pode pra frente? Vai pra trás. Vai pra trás. Vai pra trás. Sai, vai pra trás. Vai pra trás. Vai pra trás. Eee. Não, que dá. Não alcança ali, ó. Não alcança ali, não. Não alcança ali, ó. O cara que é desse lado, ó. Ele vai pegar, ó. Ele não quer estragar seu carro, ó. Não, não, não. Eu vou em outro posto. Tchau. Tô brincando. Assim não dá, Tiago. Assim vai ficar do mesmo lado. Eu vou virar. Nossa, Tiago. Você é burra. Nossa, Tiago. Não serve pra ter Porsche, não, mano. Não serve pra ter Porsche, não, mano. O que eu vou fazer? Vou colocar desse lado aqui. Isso. Isso, mas mesmo lá. Ah, você fica bom. Não é assim? Tendo um modo que o cara, o cara tá pistola. Eita. Aqui tem o Ingrid. Vai ficar do mesmo lado. Vai ficar do mesmo lado. Eu tô conseguindo colocar do outro lado. Não, vai ter que pegar os quadros e erguer o carro e virar ele. Só fazer assim? Ah, Tiago, é tão bom. Ah, então tá bom. Pera que a gente chegou, deixa eu irritado aí. Vai achar que eu sou retardado. Ele é gente boa. Assim? Aê! Meu amigo é burro. Você é burro, Tiago. Eu falei que você falou no dia de uma... Ele pegou o braço. Você viu que ele pegou o braço. Falou no dia de um jantanado. Olha esse que é a parede do Mazzaropi. Aê! Tá bom assim? Nossa, meu amigo. Mano, Tiago. Eu quero um monstro. Viado, abriu a porta, o banco foi sozinho. Eu quero um monstro. O cara tá me mordendo, né? O que você quer, Gui? Um monstro. Hã? Um monstro. E você? Eu quero uma água. E uma aguinha também, Renan? É, uma água de coco. Bom, o Tiaguinho vai abastecer o carro. Véi, olha isso aqui, mano. Que louco. Eu acho que o único bagulho da Porsche que é ruim é atrás. Eu acho que o Renan... O Tiago já andou. Agora já é da porta. Já é a próxima pessoa? É verdade, não esticou. Eu quero ver se é parecido com a flor do meu carro. Você vai apertar o botãozinho? Mano, eu acho que é, velho. Por isso aqui é dois, né? Você vai apertar o botãozinho? Pois é, não, botãozinho não. Eu? Apertei o botão. Mano, o bagulho é... De verdade, até agora eu não apertei esse botãozinho em nenhum vídeo, sabia? Esse volante é muito bonito. É verdade, é um volante, é mó pequenininho, né? É redondinho, mano, é gostoso. Mas bom, rapaziada, a gente já enrolou demais, mano. Agora, só quando a gente acelerar, mano, a Porsche com tudo. E eu quero ver realmente a reação dos meus amigos, porque o Thiago tá pensando que é igual a R8 dele, tá ligado? O Renan tá pensando que vai ser igual a BMW M2 dele. Mas eu acho que é a Porsche, meus amigos. Eu acho que é diferente, mano. Eu juro, velho. É surreal. É, rapaziada, agora que o bagulho vai começar, então. Já enrolamo pra caramba. Thiago, dá uma aceleradinha, tá? Coloca no Sport, no Sport Plus. Vou fechar aqui os vidros, ó. Olha, já muda, já muda, já muda. Na hora que você muda o Sport para o Sport Plus, ele já... É muito confortável, na moral. Dá um girinho, dá um girinho. Isso, aí. Vai, Thiago. Falta desse rapaz, cara. E os buracos? Dizia. Vê. Gostoso. Gostou? Gostou? Nossa, beleza. O negócio da Porsche, o câmbio é rápido, né? É muito, mano. Rapaziada do céu, o bagulho é... Esse carro, não tiver com escape. Vai mudar, né? Caramba, até aqui tá bom. Curtiu? Aham. Vamos aqui, ó. Olha os moleque aqui, ó. Nossa, aqui é bom, né? Deixa eu andar lá um pouco. Vamos até a camber, mano? Só pra ver. Tá louco? É, o Doc, você colocou o gasolina e acaba. Mano do céu. Thiago, depois eu quero pegar a reação de vocês, mano. Eu... Uhul! Fazer um launch contra o outro, mano. Tá na manivela? Não. É o que eu falo. É, eu quero ver esse final de comando. Tem. Tem manual? É, manual? Tem, aqui, ó. Apertei. Ah, já tem um presente. Agora eu que troco. Tem... Ela... Ela limita? Tá, 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 tá. Deixa, então, já vai. Ah, mas de segunda vai limitar em 200. Troca a marcha! Nervoso, né, viado? Meu ódio faz isso, sabe? Ele é tão bom. O outro tá... Não é moto, não. Pronto, tá aqui, tá bom. Ó, tataruga, né? Meu Deus, cuidar com a tataruga, meu Deus do céu. Curtiu, Thiago? Mano, não, na moral. Na mão? Na mão o bagulho, mano. Gostoso, né? Não adianta. Porsche é Porsche, pai. Vai lá, Renan. Eu vou agora. Vai lá, não. Bora, tá mais fácil. Ah, Renan, tô até vendo pelo cabelo. Tô achando que eu vou esperar vocês dois aqui. É, não, Thiago pra cabelo aqui vai ser... É só mais, ele é pequeno na frente. Eu vou pra frente, mano. Minha vez. Vai, Renan. Rapaziada do céu. Vê, vê aí, Thi. Entre igual o Michael Jackson. Nossa, Léo. Mano, não é, não é, mano. A Porsche acaba pra dois. Virou o seu no vídeo. Vai pra frente. Ai, não, vai. Vai, tem que ser assim, né? Mano, não é pra coisa do pessoal. Olha aqui, meu cabelo. Cuidado com esse suco aí no meu carro. Eu vou ficar bem assim, tá, Thiago? Tá. Não, gente, não é. Não tem como. Dá o sintete. Ah, não, Léo. O cara que fez esse cara aqui... Ele não tem amigo dele. Ele não tem família. Ele não tem família, ele não tem amigo dele inteira. Dê. Dê. Dê o botão ali, faz o quê? Coloca o manual, tá? É, coloca o manual pra você sentir o carro. Tá. Desliga a atração. Vai desligar o atração até o ar. Vamos desligar o ar. Acabou o ar. Isso. Frente de mão, cadê? Não, já saiu, já. Ah, tá. Vai, né? Tá bem gostoso, hein? Ué, ué, ué. É bom. É nervoso, né, mano? É gostosinho. Gostei do espaço dele. Curtiu? O espaço dele é muito bom, né? É uma atração traseira, viu? É, opa. Meu carro só sabe quem tocar quem tem caída. Oi, cara. É nervoso, hein, mano? Ah, você ganha tudo! Eu não ia cuidar da cataruga. A cataruga. Nervoso, né, mesmo? Nossa, painel, que é? Vejo a hora do Renato chegar pra lá e pegar os carros e fazer, mano. Tô, vem cá, mano. Eu vou, eu vou atrás, joga aí. Ah, pega! Carro, lá, pega! É disso que eu tô falando, vamos fugir o motor. Tá louco, viado. Tá 15 mil km lá, vem. 15 mil km, velho. É zero, viado, zero. Vai, Renan, já deu seu tempo. Vai, Renan, já deu seu tempo. É de agora. Faz criança. Ô, faz aquela curva ali, Renan, só pra você ver, tipo, meio rapidinho. Só pra você sentir que o carro é na mão. Vai. Olha como é um carro de pista, mano. Olha isso. Ele mesmo corrige, né? E vira sozinho, ó. Olha. Olha. Nossa, mano. Nervoso, né, Renan? Qual que eu tô fazendo? Nossa, eu pensei que nem fazer. Vou parar na subida ali pra você, tá aqui? Ah, tá bom. Nossa. Boquinha tem que andar ainda, né? Boquinha tem. Vamos estragar esse dele, então. Nervoso, né, Renan? Ei, isso que é que eu sou de fazer, viado? Essa é uma brisa. Acabei de ficar com atrás, mano. Nossa, muito legal, mano. Nervoso, velho. Parece que ele ainda tá tendo um XJ, esticando o bagulho. Desce, né, desce? Gostou, amigo? Realização de ter um carro desse é top, velho, mano. É, mano, de verdade. É, 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 é muito massa, velho. Valeu, neguinho. Você tá louco, mano. Você tá maluco. Vai, Gui, é você. Agora é eu. Vou pegar um negócio na barriga. Acho que não sei se fosse o motor de... O Gui, vai devagar, tá, Gui? É, claro. Só não botei a curva. Não sei se é uma ali, ó. Mano, como é que eu consigo esses botões aqui? Você vai aqui, ó. Tá louco? Vai quebrar, é babaxe, velho. É babaxe, mano. Você arrancou o botão. Nossa senhora, meu irmão. A tataruga. A tataruga. É firme, né? Nossa, é muito firme, mano. Ô, Gui, é até 8 mil giros, mano. Ah, cadê? Rapaziada do céu. Vocês não sabem atenção que eu tô aqui dentro desse carro. Cadê a curvinha? Ai, que curva. O Gui, meu Deus do céu. Tem curva ainda? Tem curva ainda? Que pera, Jesus. Que pera, esse carro, meu. Oi, Duzinho. Ó, ó, ó. Calma, a curva aqui. Calma, aí. Ó, moleque. Olha a curva. Ai, meu Deus do céu. Vai devagar, eu tô fazendo de foda. Meu, que calma. Amiga, milionário. Amiga, é rico. É um corte, amigo, assim. Fia do céu. Eu tô aqui atrás da cama, assim, ó. Tá tão rico que um amigo teve que eu gostei. Eu deixei todo o meu dinheiro da Porsche. Ó, ó. Vamos ver uma saída. Ó, saí no parado. Vamos ver, acelerando tudo, ó. Vai. Olha isso, mano, a saída dela. Aqui não corre, não. Aqui tá bom. Tá bom. Ó, o carro passando curva e tem um avatório. Parabéns, amigo. Parabéns. Nervo, né, Gui? Eu vou te dar um presente aqui para as suas borboletas. Vai me dar um presente? É. Eu quero. É que é muito pequenininha. Ah, isso dá um alagador? Ah, sabe o que eu gosto? Acho que o legal é a borboleta vai junto com o volante. Isso. Geralmente as borboletas ficam paradas, é que nem o Lancer. Eu vou te dar um meio bonito. Você vai ver. Vai ser legal. Pode passar 3D. Hein? Ai, meu Deus do céu, Gui. Ela responde muito bem nas curvas, mano. Não, eu vou fazer a rotatória inteira, mano. Eu vou fazer a rotatória inteira, vai, ó. Tá louco? Sai, carro, sai. Vamos fazer a rotatória inteira, vai. Como assim, Gui? O cara vai fazer a rotatória, cara. Vou pegar, ó. Vamos fazer a rotatória inteira. Tá ligado? Ó, ó. O que tá fazendo a curva toda da rotatória, mano? Olha isso, mano. O tempo. Já vai bater na cabeça. É, o que eu não falo. O tempo tá forte. Você relou, ela já sai, tá ligado? Mano, ó. É o seguinte. Vamos ver o seguinte. Você não sabe disso. Vamos fazer de novo. Ai, meu Deus. Não. O que tá bom. Eu já fiz essa curva 10 e 6, ó. Isso aqui não descola não, caralho. Mano, muito top, né? Vamos pra casa agora. Ô, tempiloide. Vai embora. Sai, despiloide. Vai pra casa aqui. Vincerecórdia. Ai, meu Deus. Mano do céu. Vai devagar aqui, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Olha a reduzida dela, olha aqui. Nossa. Se ela tivesse um piloto automático, o bagulho ia ser louco, né? Piloto automático pra quê? Não tem, ó. Ela não vira a curva só. É claro que não. Coloca a mão no volante. Olha essa que faz isso. Eu tô de Porsche. Olha aqui, Léo. Mas se eu tô de Porsche, eu vou ter um piloto dela. Eu também não, Léo. Mano, eu acho muito legal. Que graça tem que ter um carro que você não dirige. É, isso que é legal. Não tem sentido. Você nem dirige. Você é louco, velho. Nossa, Léo. Parabéns. Obrigado, Gui. Você é louco. Quando a gente tiver um carro, talvez você vai andar junto comigo. Você deixa eu andar bastante. Você não fica me zoando. Vai, Léo. Meu Deus do céu. Eu tô aqui. Gostei demais. Eu também. Vamos guardar. Vamos guardar, Léo. Aí, rapaziada. Chegamos aqui em casa. Mano, agora um dia que eu quero realmente pegar a reação de vocês. É do launch contra o carro, mas aí só vai eu e mais uma pessoa. Na verdade, ninguém apertou o botãozinho. Não, não vai apertar o botãozinho nenhum, não. Vamos parar aqui, Léo. Meu Deus do céu. Como para? P. P. Puxa o freio de mão. E já era. E vira a chave lá do outro lado. É igualzinho, Léo. É o contrário. Foi. Dere isso. Você é louco. Ai, tamo vivo, gente. Uh! Não, ele pagou 200 reais na Porsche que ele quis. É o valor da volta. É o valor da volta rápida. Nossa, deu um cuspão aqui. Olha aqui, meu Deus. Na hora que eu saí, rapaziada, eu... Esse dia deixei o lixo no seu carro. Saiu? Thiago, brigadão, mano, por ter colocado o zentão na Porsche. Parabéns, mano. Que carrão. Não tem problema, não, tá? De presente. De presente grátis. Gostou de dirigir? Gostei, mano. Deixa ele gravar um vídeo. É, não. Só que o bug que eu queria ter visto agora, eu tirei as conclusões mesmo. Até é muito apertado. Não, atrás é, não. Nem dá. Tipo, só imagine. Tipo assim, só põe nós. Um presente, assim, de repente eu comprasse um, só daria pra perolinha mesmo, só e já era. É, um carro que precisa dar em dois. É em dois, mano, é em dois. Ó, o dia que eu voltei de balneário, botou eu coronado aqui, mano, aí veio Bélis. E todas as compras que eu comprei... Vem atrás. Vem atrás. Ah, não. Quem deixou aquele negócio ali? Foi assim, né, Thiago? Não foi. Foi. Eu não tomei coco. Ah, você pegou. Olha aqui o seu. Olha aqui, cuzão. Olha aqui, cuzão. Agora a boquinha tem que... Cadê a boquinha? Mano, vou dar uma botinha com a boquinha agora, rapaziada. Olha como o Thiago é cuzão. Nego. Valeu pela boquinha, muito gostoso. Olha, depois você tem que fazer um launch contra, mas vamos fazer, tipo, durante a semana, quando a gente tiver com o tempo, aí tipo, vai só eu e você, aí depois vai, tipo, eu e o Thiago, aí vai eu e o boquinha, porque muita gente assim, tipo, você dirige colidinho. É, mas é uma zoeira, né? É, não, é só pra vocês irem, tipo, que é da hora. É, quando a gente for tirar uma racha, né? Vai. Acho que vai dar uma briga boa, hein, mano. Vai, mano, vai dar uma briga muito boa, velho. É, nesse carro é mais tecnológico, né? Ô, é uma coisa... É, eu ia falar que você percebeu que ele é leve, mas tá, todo mundo dentro do carro, você não vai perceber que ele é leve. Sim, tá, mas ele é leve, sim, mano. É, tipo, pequenininho, tá ligado, no motor, no meio do carro, já, no tamanho da carrosserie pequenininho. Ô, aqui na frente não tem nada, mano. Seu lazarento. Sai, que eu tirei daí de dentro. Eu tirei, já. Ai, eu vou fazer... Olha que desgramado. Você jogou o seu também? Ele tentou, mas ele não é tão bom como eu, entendeu? Nego. Vamos dar uma volta, é comigo daqui a pouco? Vamos, vamos, demorou. Vamos, então. Tô querendo. Chamar os meninos. Para de ficar jogando no limboca. Vamos. Quem vai querer dar uma partinha? Vamos, Coronado? Eu vou dirigir? Não. Você também? Tá, então é quieto. A segunda... Hã? É o segundo notch. Segundo... Hino, você. Hino, eu saí aqui. Você, você vai... Saindo aqui. Aham. Nesse trânsito. Eu acho que o Coronado tem que ir, porque eu falo um milhão. É de um milhão? Então eu não vou não, vai você. Não, vai você. Vai, relaxa, é nervoso. Você vai curtir. Vamos. Cadê a boquinha? Nem derrapa. É muito firminho. Pensa no espaço. O carro é muito confortável atrás. É. Faz assim, ó. Só se tiver uma cabeça de triângulo. Bom, rapaziada, Dani Coronado aqui. E o boquinha tá lá embaixo. Bora. Quem que vai... É. Não, não. Não, não. Não, não. Ele vai nem nascando. Você não quer sair, não? Não, eu tenho dois rins, preciso usar. Vamos colocar lá, não tem rins. Coronado, vai devagar, viado. Ei, pode falar uma coisa? Hã? Quem andou, andou. Quem andou, 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 andou. Seu rabai entrando bem de boinha aí. Mas como é que foi? É só puxar até arrebentar esse bandido? Ah, meu Deus, cuidado. Não, não aterrebentar, não. Quem que andou aqui, que é dois caminhinhos? Fede, eu vou ter que caber aí atrás. Ah, você quer entrar aqui dentro? Aham. O boquinha vai. Mas vai só vocês. O boquinha vai? Você deixou de passar aqui, ó. O boquinha tem que ir na frente pra passar aqui, ó. Vai, Coronado. Ó, você já voltou comigo, já sabe como que funciona as coisas. Já sabe... Eu só não sei onde é marcha, mas eu vou olhando ali no painelo, ó, ré. Tá na ré. É automático, né? Solta o freio de mão aqui. Boa. Já tá andando? Já. Já. Fica corajoso, hein? Deixa o DJ seguir. Ah, então para. Então parei. Já não tenho mais coragem. Não, agora não é vai. Ó, bem devagarzinho, Coronado. Meu Deus do céu. Ó, só a réla, ela vai. Vai devagar, Coronado. Vai olhando, meu Deus do céu. Eu vou arrumar essa troçoeira aí, que não tá bom pra mim. É. É bom, às vezes, deixar no lugar, né? Com certeza. Coisa. Achei que era maior. Não, atrás... Não, é uma Porsche, não é uma compra, cara. Mas a gente tem que andar assim, ó. Não, atrás é impossível andar. A gente já vai andar pelo vídeo mesmo. Tipo, pra todo mundo poder andar no carro, sabe? Não, mas quando a gente for pra pôr do Carinho nesse carro, também... Nossa, Carinho. Se eu for deitado, então, aí atrás. Ai, meu Deus do céu. Bota aqui, eu justiço de... Eu queria que nem tava gravando. Eu devo ter... Bom, rapaziada, Coronado tá dirigindo, mano. Vai devagar, mano. Eu não sei nem o que eu tô fazendo isso. Eu também achei. Não, eu... O pessoal da casa tá entendendo. Todo mundo tem carrão, mas nós... Nós, né? Mano, você tem que andar, velho. Pra você sentir o bagulho da Porsche. Os moleque já tem carrão, eles já estão acostumados. Eu quero que você dirije, mano. De verdade, em cima do carro. Porque ele é muito levinho, ele é muito... Eu quero dar uma acelereira, vai. Aqui tá... Dá uma acelereira que o Thiago colocou 200 reais de gasolina, que eu esqueci a carteira. Ah, então deixa comigo, então. Ó, pegando a... Pegando o sinaleiro, vai reto, vira direitos e já acelera. Ah, tá. Abriu aqui o sinaleiro. Vai, Coronado. Passar a escada. Vai. Mano, é forte, velho. É forte, mano. Nem falirei tudo dentro. Isso é lente. Mano, é legal, tipo, deixar... O Corona e a Dani que nunca... Tipo, não que nunca acelerou um carro forte, mas, tipo, os meninos já estão acostumados. É mesmo, ó. É, você falou a verdade. Pior que nunca acelerou um carro forte mesmo. Mano, reduz. 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 Acelera. Tá boa, velho. Acelera. Tá boa. Legal. Legal, viado. Curtiu? Caralho, nervoso. Acelera mais um pouquinho. Gostou? Olha, gostou. Olha, gostou. Ah, peraí, velho. Nervoso, né? Nervoso. Por perícia. Amasiado do céu. E o pior, sabe o que é o melhor de tudo? O Coronado dirigindo tá me dando mais segurança que o Gui, porque o Gui saiu acelerando, viado, e não parou mais. Eu fiquei morrendo de medo. Ah, o pai é o toque. É, mas eu não sei nem olhar pro lado e vai pra câmera. Eu quero ficar aqui, ó. Eu quero ficar olhando aqui pra frente. É, mas olhando pra frente mesmo. Rapaziada, é muito louco, mano. Juro. Coloca no modo do Sport, Coronado. Tem certeza? Vou apertar o botãozinho. Não! Não aperta o botãozinho, não. Olha, minha moto. Já virei. Coloquei no Sport. Agora Sport Plus, ó. Caralho, velho. Caralho, velho. É hermoso, né? Caralho. Vai devagar, vai devagar. Ó a curva. Mano. Curtiu? Nervoso, caralho. É muito forte, mano. Foi, no passageiro. Não dá pra sentir que é tão forte assim. Porque você tá da boca, Coronado. Mano que céu. Tipo assim, eu acho que a pessoa que dirige, ela sente que o carro é mais forte do que as do carro que tá do lado. Eu também acho. Eu também acho que nem que eu agora. Para aí, Coronado. Deixa a Dani dirigir um pouquinho, pelo amor de Deus. Não, não vou parar, não. Ela dirigiu mais que todo mundo, acredita? Sério? É molecão, velho. A cara tá vazando, meu. Vai devagar, velho. Vai devagar, meu Deus. Não. Vai devagar, mano. Vai devagar. Freia, freia, freia. É muito bom, muito leve. Muito dudu. Eu tô sentindo que agora eu tô ficando com medo. Freia. Eu tô te pedindo, mano. Eu tô te pedindo o freio. O freio é tão gostoso. Ele freia bem freado. Ele freia muito. É só pisante, ele freia. Agora eu sou eu. Vamos, Coronado. Solta o cara. Ah, já é. Agora é o seu. Valeu. Olha lá, ele desceu tudo. Feito tudo. Vai, vira aqui. Vira aqui. Deixa o Dani dirigir. Vai, vai. Vai, cuidar com a minha roda. Cuidar com a roda. Cuidar com a roda. Ai. Tem que durar muito. Felicidade. Dura pra caramba. Essa felicidade. Como que eu posso, Israel? Por que eu clico aqui? Clique no P. Mas se eu tirar o pé do freio, vai embora sozinho. Clique no P. Já era. Puxa o freio de mão. Agora eu posso sair. Pode. Ele não vai embora. Não. Então tá. Meu Deus. Ai. Coronado. Curtiu? Oi, Dani. Isso aqui com um carro de um milhão, isso aqui é muito... Tem que puxar aí. Dá a mão, Dani. Vem, Dani. Vem, Dani. Vem, Dani. Não, eu também, cara. Como que isso é? 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 Vamos lá, né? Curtiu, nego? Tico começa a ser milionário por três minutos e é assim que você sente? Eu me sinto assim. Carai, que legal. É muito legal, né? É muito legal, né? Vai, Dani. É sentido portico? Não, é sentido casa. Não, deixa o Léo, deixa o Léo. Não, e eu vou com vocês, então. Pô, sabe qual que é o bom de comprar um carro desse? Que se você quiser uma pessoa pra dirigir ele pra você, você vai ter sempre, pro resto da vida. Ô, tá louco, viado? Eu gostei de dirigir. Eu gostei de dirigir, cara. Eu gostei de dirigir, cara. Acelera, mas eu gostei de dirigir esse carro. Não, não acelera, não. Deixa eu entrar aí dentro, coronário, seu malvado. E aí, agora você vai ter que sair de novo. Ele cagou tudo, hein? Nós íamos deixar você aí. Não, não ia deixar... Mas eu tô me sentindo, tu parou? Ah, eu sou, velho, porque você viu pra mim? Eu tava entrando. Fui, tá piado? Tô vendo, vai, louco. Vai, louco. Vendo, eu tava com o pé lá dentro já. Vai, louco. Vai, sai daí. Eu vi o dinheiro aqui, né? Eu tô me sentindo rebaixado aqui, ó. Aí, o quê? Do ladinho aqui tem uns botãozinhos. Vamos ver. Nossa, tem que fazer essa cara pra subir o banco. Aí, vai assim, ó. É, não sei como... Aí, o que que eu faço? Ó, agora você vai apertar o freio. Vai apertar esse botão aqui. Pô, o freio é outro pedal. Meu Deus do céu, socorro. Não, não é esse. Talvez eu tô testando ela, né? Joga no D. Puxa, isso. E só o freio de mão. Mas como você quer jogar no D? Ali no painel. No painel. Só o D freio de mão, agora só ir. Só acelerar agora. Eu não tô vendo... Vou embora, então. É pra eu nem acelerar nem. Ai, meu Deus do céu. Vai, Dani? Léo, é um milhão, Léo. Léo, vai bem devagarzinho. Sente o carro, ó que gol... Ai, meu Deus do céu, calma aí. Eu quero um modo de esporte. Modo de esporte? Já tá no esporte. Não, velho. Ai, Dani, vai devagar, meu Deus do céu. Eita, tira, 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 tira. Tira ela daí. Cuidado com o negócio na rua, Dani, desbido. Ai, eu vou devagarzinho. Gostou? Não. O carro é muito forte. O que que tá pitando, meu Deus do céu? Ai, deixa eu colocar o cinto. O céu, me dá o cinto. Vai, traguem o carro. Mas ele é forte o barulho, eu nem tô acelerando. Eu tô... Ó, não vou botar a história de caruga. Ixi, não passo por cima delas, minha roda agradece. Tá, pega! Nervoso, né, Dani? Nossa senhora, que delícia andar. Mas cada acelerada dessa aqui deve ser um tanque, né? Deve. A Dani entende. É, nossa, que curva. Olha que curva gostosa. E ele é firminho, né? É. E tem freio, vamos comer. Não, 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 ele ia tapar. Tem freio. Ah, desculpa. Leandro, eu vim na pior eleva que tinha. Deve ter vindo corrido de água, alguém, vim capando. Não, eu tô andando de boinha. Quer que eu dou a volta, Leo? Não, não, pode ir. Pode ir no sentido pra casa. Mas, tipo assim, se você quiser descer já, pode descer. Você quer descer? Ia pé? Não. Não, vou andar de boinha, que aqui era o único momento que a gente podia acelerar, né? Esse é o seu de boinha? Sim. Esse é o de boinha dela. Esse é o de boinha dela. E qual que é o rapidão? É que, gente, como vai ser a próxima oportunidade que eu vou descer um carro desse? Meu irmão, não sei se ele vai deixar na minha mão. Mas, ó, eu achei que ia ser mais difícil. Não, é bem fácil. É só acelerar, frear e virar. É igual o Fusca, só que diferente. Não, mas até gostou, gente. Carrão, Leo. Léo, você... Por isso que você falou que você não queria andar mais nos seus outros carros? É que isso? Não, eu quero andar só nesse agora. Só pra estacionar, que deve dar medinho, né? Não, dá um medinho. Fazer uma baliza. Ah, não se estaciona na rua, né? Olha, o carro, ele é muito seguro, porque você clica aqui no carro, ele tem câmera na frente, de trás, de baixo, do lado, do outro. É na sua mão, tem câmera aí, ó. É, na minha mão também tem uma. Ó, a mão tá bem de boa. Pode acelerar, Dani? Ó a cara que ela fez. Ela ficou... Será aí mesmo? Nervoso, né? É, sai na frente, ó. Não vou esperar muito. Se você não aproveitou essa vez, deixa eu aproveitar a minha coronada, por favor. Já, 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 já. Tá grande muito, já. Ó. E ele faz daquele? Faz. Só que tem que reduzir. Aham. Eu não sei reduzir a borboleta. É só apertar a borboleta. Eu não sei. Aperta, de que lado? A borboleta. A do lado esquerdo. A do pé esquerdo. Não, é isso aí. Você deu luz alta, né? É esse aqui, ó. Ai, Léo do céu. Viu? Ai, gostoso com o barulhinho. E difusor, tem? Só na hora que... Ó, igual você tá andando agora, você tá andando reduzido, ó. Tá vendo? Tá tudo gostoso, né? Nossa, o barulho de Porsche também é tudo, né? É. Não, você fez uma boa escolha, tá super aprovado seu carro. Gostou, Dani? Não, não tem quem não goste, né? Então, vamos abrir. Bonito, é tudo chique. Bonito, né? Não, nervoso. Parabéns. Tamo junto, Dani. Não, o Porsche tem que andar uns 5 anos pra pagar a esqui. Eu tenho mesmo. É, financiou. Financiei, dei meus dois carros, dei dinheiro e o que eu não tinha de dinheiro eu financei. Mas eu tô de Porsche. Mas sonho é sonho, né, Léo? Esse é importante. Sonho é sonho. Né? Falou tudo. Falou tudo. Nossa, nervoso. O dia que você fizer de motorista... É, o Dani andou bem. Melhor que o Coronado. Mano, vamos partir pra casa, rapaziada. O Dani vai... Vai bem devagar, né, Dani? O Dani vai de bem devagar. Gente, então é isso, mano. Vamos partir pra casa. Se o Bonquinha estiver lá, não estiver ocupado mexendo com o carro velho dele, ele anda. Se sempre ele estiver, vai lá e... Aí eu vou tirar o vídeo por aqui. Partiu, mano. Gostou? Gostei demais. Gostou? Gostei, Nareaba. Eu também gostei, Nareaba. Bom, rapaziada, chegamos em casa. Ó, todo mundo lá. Você tá louco, véi. Onde eu estava, senhor? Pode deixar ir mesmo. E o que eu faço? Aperta o pé e puxa de mão. Pode tirar o pé? Posso. Pode. Foi? Agora desliga lá. Aqui? Pra lá ou pra cá? Pra lá. Uh! Nervando. Foi, fi. Vamos lá. Brabíssimo. Meus amigos, eu deixei a Dani andar e eu deixei o Coronado andar também. Você vai pô? Foi, melhor que você. Foi mais devagar. Eu fiquei mais correndo no seu vídeo, mano. Foi, véi. Eu fiz a rotatória cinco vezes. Ele ficou rodando a rotatória, véi. Pegasse todos os pneus. A Dani dirigiu? Dirigiu. Meu Jesus amado. Ah, pega aí. Eu dirijo bem pra caramba. Não, dirigiu bem, véi. Coronado? Curtiu? Você é louco, né? Ô, Coronado, ele acelerava e reduzia. Acelerava e acelerava e acelerava. A mais da hora é a reduzida, que ela vai... Ah, não, não. Deixa o Diego dirigir pra você ver. Vai e acelerava e a batia. Acelerava e a batia. Ô, amigo, depois eu vou dar uma voltinha com você só pra você ver. Se você tomar muito cuidado, eu deixo você dirigir também. Ai, cidadão, meu seguro não... Mas depois nós vamos dar uma voltinha então. Você, eu vou andar com o Du, vou andar também... Depois eu vou dar uma volta. Se você agir pro dó, o Boquinha já vai resolver coisas de problema de carro velho. Ô, Boquinha, pelo amor de Deus, viu? É o Mario Brother lá na manada lá na escola. Sai da minha frente, que eu não tô falando com você, não. Eu tô ouvindo me falar com você. Eu já amei o seu carro. Você conhece o Mario Brother aqui? Cadê? Ô, Mario Brother, não para em casa, não? Ô, você não quer andar no meu carro, não? Daqui a pouco eu vou ter que ir lá na oficina, vou buscar uma pecinha. Cadê a pecinha? Uma borrachinha aí. Eu não derrubei no chão e perdi ele agora. Não, 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 mentira, mentira. Não, não, é carro velho esse mesmo. Vai lá, vai lá, depois nós vamos dar uma volta então. Então é isso, rapaziada. Vou deixar o vídeo pra quem você gostou, mano. Deixa o like. Valeu, falou e fui. Fui.